A série é a volta no fim de semana, né? E o Paraná Clube tem um confronto direto na luta contra as últimas colocações. É, e o Tricolor vai reencontrar um técnico que causou muita polêmica no ano passado. Inclusive, esse jogo aí com o Ceará, ele mudou até a rotina do Paraná. Lá na Vila Capanema, inclusive, tá o Robson De Lázari, pra contar o que que tá acontecendo aí no Paraná Clube. Bom dia, De Lázari. Ele tá ao vivo, ele gravou, dá um vídeo. Ao vivo. Bom dia, Kelly, Mauro, ET, tô ao vivo sim, ET. Tô ao vivo aqui diretamente do portão principal da Vila Capanema. E o cenário do Paraná nessa semana, antes do jogo com o Ceará, é assim. Portões completamente fechados. Nem entrevista teve ainda. O Paraná é o único clube aqui da cidade que normalmente atende a imprensa em todos os dias que tem treino. Mas nessa semana, tudo fechado. Deve ter alguma entrevista ou amanhã ou sexta, mas ainda não foi divulgado pelo clube. A intenção é blindar totalmente a equipe, foco total nesse jogo decisivo contra o Ceará. O Paraná é o penúltimo colocado, com 13 pontos em 16 jogos, só dois pontos a mais do que o Ceará. Então, um tropeço no domingo aqui na Vila vai trazer muito mais problemas para o tricolor. E o fato é que o técnico Lisca do Ceará volta pela primeira vez ao Paraná depois de mais ou menos um ano. No ano passado, ele foi um dos responsáveis pelo acesso da equipe, dirigiu o time num período curto, mas teve ótimos resultados e também colecionou problemas e confusões fora de campo. A principal, o Paraná acusa ele de ter agredido um outro integrante da comissão técnica e acabou sendo demitido. O Lisca nega essa agressão, tem até processo correndo na justiça sobre esse assunto. O fato é que agora ele comanda o Ceará e para não causar nenhum tipo de polêmica e para se fechar completamente pensando no jogo e tentando esse resultado que é fundamental para o time, o Paraná essa semana fica completamente recluso para tentar uma reviravolta a partir da partida do próximo domingo contra o Ceará aqui na Vila. Voltamos aos estúdios. Obrigado, De Lázaro. Eu vou colocar no bolão vitória do Paraná nesse jogo. Paraná que me ajude, pelo amor de Deus, senão eu desisto. Não dá para o De Lázaro mostrar como é que está, Engenheiro Rebouças ali, que eu vou passar ali daqui a pouco, só virar a câmera. Ah, meu Deus do céu. Não precisa, De Lázaro, obrigado pelas suas informações. Serviço agora de trânsito. Trânsito agora. Cuidado aí, passou um carro. Até o dog está lá dentro, menos a imprensa. Olha o meu cachorro. Eu vou te acordar o cachorrinho. Olha lá, é o pastor alemão. Fica quieto. Não é o Pitoco, se é calmo.